Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá! Gente, como vocês viram no título, hoje é um vídeo bem diferente. Eu nunca trouxe esse tipo de vídeo aqui pro canal. E como vocês podem ver, né, o Diogo, que vai ser mais o protagonista desse vídeo de hoje. É novidade, hein? Por quê, gente? Ontem à noite, eu comecei a ver o Instagram. Instagram normal, assim. E comecei a ver que tá rolando um desafio aí nas redes sociais, que se chama Bratz Challenge. Que é um desafio onde você imita... Amor, presta atenção. Onde você imita a maquiagem daquelas bonequinhas Bratz, sabe? Vou deixar aqui pra vocês. E por enquanto, gente, eu só vi fazendo essa maquiagem. Tem muita gringa fazendo. Mas aqui no Brasil eu já vi o vídeo da Mari Maria e da Gabriela Capone. Inclusive, que a Gabriela Capone mora em Pouso Alegre. Pertinho aqui, né, amor da gente? Aham. E ficou muito legal a maquiagem delas. Então, ontem eu sentei aqui na câmera de noite já, era quase 11 da noite. E tentei fazer no meu olho. Só que assim... Não, ficou da hora. Vou deixar, se eu tiver, vou deixar até aqui pra vocês a foto. Pra vocês verem como que ficou. O dela. Não ficou feio. Não ficou feio, não. Não ficou bonito, gente. Ficou super torto. Não deu o efeito que eu queria. Daí o Diogo viu o meu desespero e falou assim, Não, amor, eu vou fazer em você. Deixa eu tentar, deixa eu tentar, né? Só que eu falei assim, ah, pode fazer. Mas, tipo, eu não dei a mínima, né? Que eu falei, ah, ele não vai conseguir, né, gente? Ele não tem um costume de bichar com maquiagem. Mas, gente, eu acho que você, amor, foi o maquiador antes de me conhecer. Porque eu não sabia disso, gente. Ficou perfeito. É que eu gostava de fazer desenho antes, entendeu? Desenho de mangá, aquelas coisinhas todas assim. É, e como é uma maquiagem artística, meu amor, tem que ser bem mais desenhado do que fazer maquiagem. É. Tanto que hoje eu vou fazer, eu vou preparar a pele primeiro. E daí eu vou vir aqui pra vocês, pra vocês verem o Diogo fazendo a parte artística, que é do olho e da boca, tá? Então é isso. Se você já gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like, tá bom? Se inscreva aí no canal. Que isso é muito importante pra gente. E se esse vídeo chegar a mil curtidas, a mil likes, a gente vai fazer um próximo vídeo, que é um tipo parecido, mas... Eu dei ideia, vamos ver. É, mas a gente não pode falar ainda. Não. E é isso aí, gente. Tô muito feliz que vai ficar super legal. Então... E a maquiagem, gente, que ele fez ontem em mim, ficou tão legal, ficou tão legal que eu falei, não, eu tenho que gravar um vídeo. Então, por isso que a gente tá aqui hoje, tá bom? Então, beijo. Quando eu voltar aqui, já vou estar com a pele preparada, tá bom? Gente, ó, então eu já estou aqui com a pele preparada. Eu fiz um narizinho meio quadradinho aqui na ponta, porque é assim que eu vi lá das meninas que fizeram a maquiagem, com o narizinho um pouco quadradinho. Já fiz aqui, ó, a sombra, a base da sombra. Fiz a sobrancelha, fiz a pele. E agora a parte mais difícil que o Diogo vai fazer. A minha boca tá branca, assim, porque depois que a gente vai passar o batom, né, que o batom do abrata é bem grandão, assim, ó. Vou ficar com a bocona. Então, vamos lá. Tô com o flash ligado bem na minha cara, porque já é de noite, no celular não grava muito bem à noite, tá bom? Mas então vamos lá. Já comprei esse negocinho branco, ó, que ontem a gente fez sem ele. Mas eu comprei hoje pra fazer a parte branca do olho. E eu não sei qual que é o passo a passo, porque, como eu falei pra vocês, o Diogo que fez em mim ontem, eu fiquei com o olho fechado, e ele não deixou eu ficar acompanhando, sabe, pelo espelho. Daí ele fez tudo depois que eu fui ver. Então eu nem sei qual que é o passo a passo. Tchau. 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 como tá ficando. Eu com o Diogo, a gente abrigou 1.399 vezes, mas toda hora eu fico falando, amor, faz assim, faz assim. Ele fala, não, se eu ficar continuar falando, eu vou parar. Mas, enfim, olha aqui como tá ficando. Assim, com o olho aberto, fica estranho. Mas olha quando eu fecho o olho. Não consigo ver que eu tô de olho fechado. Mas agora ele vai passar a parte branca. Igual eu disse pra vocês, eu não tinha esse pancake branco. Então, ontem a gente passou corretivo, né, amor? Ficou branco, mas não ficou tão branquinho. Hoje a gente vai usar o pancake, então vai ficar muito da hora. E depois vai fazer a bocona, que é a boca, né, da Bratz, das bonecas Bratz. Vai ficar muito legal, gente. Agora eu vou filmar essa parte pra vocês, tá bom? Gente, ó, depois que passa a parte branca, começa a dar um pouquinho de medo, né, quando fecha o olho. Fica um olhão. Mas agora você vai fazer o que, amor? Não, tá com o sentido de luz. Tem que molhar com gosto. Gente, ó, então o olho ficou assim. Vou fechar pra vocês verem. Agora eu vou fazer a boca. A boca, não sei se vocês viram, mas a boquinha dela é bem gordinha. A parte de cima e a parte de baixo. Ontem a gente fez uma boca bem vermelha, né, amor? Só que hoje eu tô querendo fazer uma boca meio rosa, meio nude. Vou ver. Então eu vou contornar primeiro e depois vou fazer a boca, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês. Então, gente, pra boca eu vou usar esse batom aqui, ó, da boca rosa e esse lápis de boca pra fazer o contorno. Agora eu não sei se eu faço o contorno primeiro ou o batom. Acho que eu vou fazer o contorno primeiro. Então a boca dela é bem assim pra cima da boca normal, sabe? Tá bom. Ah, e lembrando também que eu vou me caracterizar por me arrumar igual uma brax. Mais ou menos, né? Vou tentar. E assim que eu voltar aqui vai ser o resultado final, tá bom? Então aguardem aí que vai ficar bem legal. Pessoal, então o vídeo de hoje foi esse. Espero de coração mesmo que você tenha amado porque eu, gente, sério, eu tô toda hora me olhando assim, ó. Me olhando é engraçado, né? Porque eu tenho que ficar de olho fechado pra maquiar e te ficar legal. Mas eu espero demais mesmo que vocês tenham gostado. É um vídeo muito diferente. O Diogo só não tá aparecendo que agora, gente, tá de olho fechado, tá? Porque ele tá ali, ele tá comendo, né, amor? Porque ele falou assim que maquiar dá fome. Então ele tá comendo. Eu desculpinha só pra comer. Mas eu amei a maquiagem muito. Eu achei que o batom claro não ia ficar tão legal, mas eu achei que ficou melhor que o vermelho, não ficou, amor? Ficou melhor que o vermelho. Vou abrir um pouquinho que dá orgulhinha. Achei que ficou melhor que o vermelho. E se vocês me perguntarem, gente, eu usei pra fazer essa parte branca, eu usei esse negocinho aqui, ó, que chama Pancake. A marca é da Ricoste. Paguei R$15,95. É um pancake branco. Ele não é nada mais, nada menos que um pó. Um pozinho branco que se mistura na água e fica branquinho desse jeito. Tá vendo? Ele é um pozinho que quando mistura na água vira uma pastinha. E a gente deu sorte porque o meu delineador acabou. Mas sorte do tempo de fazer toda a make. Ficou assim, ó. Muito, muito, muito. Eu achei que ficou muito realista. Eu marquei bem aqui, ó. O... Como que chama? Esqueci o nome. Ai, quase quebrou o dedo. Marquei bem o contorno. Daí eu achei que deu toda a diferença também. Esqueci bastante, bastante, bastante. Até rasgar a pele. Tô zoando. Bastante mesmo. E é isso, gente. Não sei se vocês gostaram. Eu amei. Às vezes a iluminação não fica tão boa, mas como eu falei pra vocês, eu tô gravando de noite. Eu não sou profissional. Eu gravo pelo celular. E eu tô usando flash. O Diogo falou que ele não é profissional, mas eu acho que é. Pelo menos de maquiagem artística, ó. A gente brigou, mas deu certo. Então é isso, gente. Não se esqueça do seu like, tá bom? Vai me ajudar muito nesse vídeo. Compartilhe com os amigos aí. Aproveita que esse desafio da Bratz Challenge, aproveita que esse desafio é novo. Então já vai fazer a sua maquiagem também. Se divirta aí, porque é muito engraçado. Então é isso. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!